Salve, salve, rapaziada! Mais um episódio começando. Bom dia, Luzão! Bom dia! Bom dia, pessoal! Firmeza, vai se acostumando aí que a rua tá daquele jeito, a rua não para, hein, mano! Sim, às vezes dá um probleminha no áudio, às vezes dá um probleminha na imagem, porque a gente começou tudo com o celular, certo? Leva em consideração aí que a gente faz tudo no corre, desde o início do canal, corre independente. E é aquilo, rapaziada! Lutando aí para melhorar o desenvolvimento, as ferramentas e aquele entretenimento de qualidade chegar até vocês, certo? Mas a gente faz com o que pode, com o que a gente tem e vai se acostumando que a rua tá chegando, firmeza? Muito obrigado, mais um dia de episódio no canal, Luzão! Manobrar? Manobrar! Tá feliz? Tô feliz! É disso que eu tô falando, certo? Vem com nós, mais um episódio começando agora, sentido Vale do Angabaú, Missão de Rua! Tô aqui com o Adriano Barba, já tá ali, ó, seguindo nós, que knife, irmão! Obrigado, um bom dia! É nós, cachorro! Vamos com a luta! Mais! Tá ligado, graças a Deus! Deus abençoe, irmão! Obrigadão! Deu nós, parceiro! Aí, ó, já se inscreve, já compartilha, já vai lá e segue a gente também no Instagram, dá aquela força, aquela moral, pra gente continuar na correria, fazendo conteúdo de qualidade pra geral! Tamo junto, mano! Chegando no Valão, aquela missão, logo cedo, trombar o Thiago e manobrar! Aí, o Barba tá dando uma atenção pra gente aí, tá seguindo o Luzão também, né, Barba? Tá hoje! É nóis, Adriano! É lá de Ferradinho Vasconcelos, ó! Já sabe, hein! O resto é nóis! Marcha! Já sabe, ó lá, segue o Luzão! Ah, tá com nóis, Marcha! Vamos, Luzão! Sente de bordo! Obrigado, Barba! Falou, cara! Chegando de Valão com o Luzão e trombar o mano, o Thiago, fazer aquela missão! Graças a Deus, chegamos num horário bom, secou o solo, tem umas... Ah, essa daqui é só pra começar o dia, hein! A chuva derrubou vários galhos, pariu, tomou um capote só pra acordar, graças a Deus não quebrou a câmera! Aí, ó, os poços d'água bombando! Esse aqui vai bombar, rapaziada! Vamos que vamos! Esse aqui é só pra chegar no Valão, alguém foi louco agora, hein! Aí tá bom! Missão de skate, né, de verdade, hein, mano! Né, mano! Tem o que fazer! Rapaziada tomando em quadro logo cedo! Thiago, aqui, ó! E aí, ô, mano! Desculpa a demora! Um bom dia! Luzão! Deu trabalho pra tomar um café! Mais de uma hora pra tomar um café, mas... Em quadro logo cedo! E aquilo só pra acordar! Carvalho da Gabau, Realidade Brasil! Vamos aí, tá? Bora! Já tomei um capotão logo cedo de manhã, filho! Logo pra chegar! Tomei um capote cabreiro, graças a Deus não desligou a câmera, não quebrou a câmera! Deixa eu ver a imagem aqui agora! Mano, mano! Ele travou num negócio! Tinha um galhinho no chão da chuva! Fala cheio de galho! Viste daquela sementinha que trava, sabe? Não ligado, acontece! Bom que vão! Bom que vão! Bom que vão! Tinha um galhinho no chão da chuva! E aí? E aí? E aí Ai foi bom? Boa Você top? Está aí, Liu Minha nova do New Zealand Vamos pra minha agora Boa 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 Boas 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 Na verdade ele é a linha básica aqui, então é uma linha para começar a começar a dar uma olhada aqui. Eu vou passar, mas eu tenho que penhar bastante para gastar bateria. E depois. Vamos lá. Nossa, a pera sem fai. A pera. quebra! Boa, boa! Eu estou atualizando aqui com meus amigos Skateboard, feliz dia todo dia Poucas! Poucas de Skateboard, assim! Yeah! Nice! Nice, nice! Pô, que nice! Vamos ver se foi legal! Nice! Oh, nice! Wow! Vai! 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 Lerou, né? Agora sim, pai! Nossa! Pouca! 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 Nossa! Vai! 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 Dois Não pressa no desacro. Difícil, né? Sim! 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 Muito bom! Uau! Muito bom! Bom trabalho, meu amigo! Muito bom! Muito bom! Olha pra isso! Olha pra isso! Beleza! Muito bom! Muito bom! Muito bom! O senhor já jogou um pouco melhor que o outro! oi, tem até lapela para gravar o áudio, vamos gravar o áudio aqui zoando, mas é sério a parada, se liga aí, olha o caminho que eu fiz, não sei se aqui, Thiago, rapidão, olha, eu venho por aqui, certo, eu dei uma remada, aí droga, joguei o skate, olha o caminho, aí faz a curva aqui, aí aqui tem um buraco, tem que passar bem aqui, passar rente o buraco, aí eu dei mais uma remada aqui, tem uma linha aqui no chão, aqui tem um outro buraco, dois postes e ali você não vê a entrada do pico, se liga, depois do ponto cego você vê, e aqui tem mais uma chapa que a gente tem que bater antes, certo, para chegar no spot e passar de olho, tudo bem que esse aqui está mais na medida, tem um degrauzinho aqui e tudo mais, mas ele está na medida, você bate o olho aqui, sobe, subiu aqui, aí vem a hora de passar de olho, só que não é só um olho, aqui está a prova de que esse olho, só para chegar até aqui, na velocidade certa, no tempo certo, para passar, tem todas essas dificuldades que muitas vezes as pessoas nem fazem ideia, e aí eu resolvi mostrar para vocês aqui como que é, tá bom, a visão do skatista quando a gente está vindo de lá para cá, certo, olha lá, olha aqui, aqui você não vê onde você vai entrar lá, então você tem que estar muito concentrado para acertar essa remada aqui, que é decisiva, eu tenho que acertar a remada aqui no tempo certo, para chegar lá no gás certo, se eu errar a remada, eu chego aqui, o skate vem, bate e para aqui, entendeu, agora se eu acertar a remada no time certo, aí passa, tá aí, certo, a prova viva, registramos, para vocês terem noção da visão que o skatista tem da manobra, desde a hora que a gente joga o skate no chão, rema e executa a manobra, certo, estamos juntos rapaziada, isso é para vocês, pode avisar um pouquinho também a correria que a gente faz, quem não entender, tem uma visão mais completa de como funciona, às vezes se a gente ver a manobra, acha que é simples, mas tem muitas dificuldades no caminho para fazer com que ela aconteça, certo, estamos juntos, vamos ver se a gente consegue render mais uma, se não render, até o próximo episódio, muito obrigado a todo mundo que está com a gente, o Delight, Deskate Shop, BC Company, que loucura aqui, aliás, daqui a pouco eu estou indo lá fazer meu ajuste, certo, quiropraxia sempre bom para quem anda de skate, para quem não anda, porque, mano, todas as pessoas têm que fazer quiropraxia, para falar real para você, indico para geral, mano, geral, a gente quer nada de skate, tem que estar em dia, eu já não estou muito em dia, hoje eu vou ficar, e também, aos nossos parceiros da intro, Easy, Colotin, Rubik, certo rapaziada, muito obrigado geral, geral mesmo, até o Santo Testinho, algo social skate, todo mundo que se ama com a gente de alguma forma, meu filho que está sempre na sessão comigo, o Thiago, que está vindo registrar, hoje é o quarto dia de sessão, é a quarta sessão que a gente está registrando, junto com o Thiago, o Thiago está ajudando muito a gente, obrigado Thiago, e o Zão está sempre marretando, acertou uma linha nova ali, da hora, memorial, e aquilo, está acabando a bateria, a gente vai ter que parar um pouco para repor as energias, carregar a batera, render mais, entra para o episódio, se não, até o próximo, muito obrigado, tamo junto. Vai, first, na chuva, hein? Não está chovendo não, só mais. Só garoa. Está só caindo água. Liv. Nunca dá bem mais bagulho. Você gosta do meu pai, né, Liv? Bora, almoçar? Vamos. Hora do almoço. Salve! Olha o cara te chamou de Tony Hawk ali, ó. É, pra vocês verem. Tony Hawk é isso aqui, ó. Papelho, ali o Fernandes. É. O Hawk tinha uma brincadeira, né? O Hawk fez a história da porra toda. Relaxa bem, relaxa mais. Relaxa. Relaxa. Solta. Vai querer relaxar ainda. Solta, respira e solta o ar. O doutor aqui não. Também, o cara está andando. Bom sinal. Que bom sinal. Tá muito. Sinal que está andando. Respira a fome dele. Puxa todo o ar. Solta todo o ar. Deixa todo o ar sair de uma vez. Solta bem o ar. Deixa todo o ar sair. Isso. E agora relaxa tudo do seu corpo. Deixe todo o corpo bem relaxadinho. Valeu. Veja que eu tomou os capotão. Já? Já. Eu tenho que fazer isso, senão vai doer pra caramba. Exatamente, cara. Muito importante. Agora parou de doer na baía. Porque está acabando o negócio. Viu só? Faz bem? Parou de doer na baía. Deita com esse lado pra cima, de frente pra cá, pra mim. De lado pra cá. Você vai ir, né? Não, de lado, de lado. Agora de lado. De lado pra ele, até aqui. Opa. Aí pro lado de cá. Pro lado esquerdo. Não tem medo de pular uma escadaria. E aí, aqui. Aí, ó. Style. Pô, olha. Ufa. Style. Só precisava disso mesmo. Só precisava disso? Aqui. Na cabeça não precisa, não. Fica certo. Solta as pés. Pai, me segura, por favor. Tá tranquilo. O tio sabe o que está fazendo. Tá tranquilo. O tio é especialista. Sabe por quê? Porque se a gente está com esse pescoço fora do lugar, e se a gente tomar um capote forte de skate, a gente quebra o pé. Agora se o pescoço está no lugar, e a gente toma um capote forte, a gente não quebra o pé. Entendeu? E olha como é que está o seu cervical aqui. Confia. Ela está bem fora. Confia. Frio? Foi. Foi de boa, não foi? Não foi de boa? Não foi de boa? Deus, é. Solta, solta o braço. Não foi de boa? Foi de boa. Tá aqui. Prontinho, Lio. Ajustado. Parabéns, Luzão. E aí? E aí? Vai, agora é você, pai. Tá bom, bora. Obrigado. Pra cima ou pra baixo? Vai, vai. Bora. Tá legal, hein? Sim. Eu já torci até o pescoço. Terceiro não, ajustei, pai. Ajustei. Isso, pai. Chamou certinho aí, tá bom, filho? Marca, meu filho. Fala pra na missão. Se quiser. Mais de dois meses, vai, filho? Interno. Não, não. A gente deu presença. O que é? O que é? A mãe da Flávia, essa primeira, de onde? Pode entrar? No pacote. No pacote. A primeira? Pode entrar no pacote. Não, não, não. A gente tem que ser lá de frente pra cima, de frente pra mim. Aí, Luizão, dá um espaço só, tá? Fica aqui, desse lado aqui, ó. Olha na tela, Luiz, e tá boa a filmagem. Exato. Relaxa bem, pai. Relaxa mais que eu. Ô, louco. Mais dois dias, né? Nossa, mano. Mais de dois meses as partes que vem aqui. Pra ver a diferença que faz, hein? Aí, ó. Dois meses sem aquilo. Olha isso. Eu acho que ainda tem mais um pouquinho. Aí. Mais? Vai ir pra cima. Bora. Me trouxe o pescoço agora. Vai fazer o pé lá agora. Solta, 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 solta. Solta, 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 solta. Aê. Uau. Meu pai tem 34. Como que ele não vai aguentar? Não é? Não é. Mas com a coluna torta, ninguém aguenta, sabia? Hum, ninguém. Vai, abriu? Nem com o pão. Escuta aí. Um pouquinho mais de 100. Pra ficar com o pé. Aí assim. Melhor. Dá um espacinho, tá? Fui. Isso aí se doeu um pouco. É. Dá um espacinho, por favor. Acho que é um espacinho aí. Cuidado. Léo Fernandes reconectado. Muito obrigado, mano. Até lá. Vem pra quiropraxia, rapaz. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Precisa pra que a gente possa manobrar do jeito certo. Lilzão, se apresenta aí. É nóis, eu sou o Lio, tenho seis anos. Tô aqui na praqueci... Não. Quiropraxia? Quiropraxia. Vim fazer um ajuste pra andar melhor. Exato. Muito obrigado. Tá bem? Tô bem. Alívio? E você? Marcha andar? Marcha andar. Então marcha. Marcha. Marcha andar. Marcha andar. Marcha andar. Marcha andar. 16 horas. O que é isso?